Então, a divindade vai pedir coisas pra mim do lado de cá, e eu estou pedindo coisas do lado de lá. Então, assim, todo pacto vai ter o seu lado aí, o seu pós e o contra, eu vou falar assim. Normalmente, se você perguntar comigo, dos meus pactos, pactos ou iniciação, a cabeça que eu tenho hoje, amo todos os meus orixás, não abandono nenhum deles, preciso deles. Então, se eles me deram caminho até hoje, eles vão seguir comigo nessa bagagem. Mas, vamos falar em sacrifício, que talvez é isso que ele quer colocar numa balança. Hoje, se pactuar com o Lúcifer, hoje se pactuar com o Lilith, e passar por um processo iniciático, a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria iniciado em orixá. Porque os pós são maiores do que um pacto com o Lúcifer, um pacto com o Lilith. Não estou dizendo que é melhor ou é pior. Em questão de resultados para Matildes, em Lúcifer e Lilith, eu consegui tudo que eu, Matildes, queria como matéria. Orixá, por exemplo, eu consegui tudo que eu não tinha, equilíbrio, paz, sossego. Só que, cada iniciação é um processo, onde você vai embora para a sua casa com suas regrinhas. Faça isso, isso, isso e isso, que vai dar certo. Não faça isso, que isso e isso, que vai dar problema. Então, tudo vai depender se você é uma pessoa que consegue cumprir regras, porque nós teremos, mas, tirando um pouco aí do misticismo, ah, é porque Lúcifer vai pedir uma vida, porque Lilith vai pedir uma vida. Isso não existe, tá? Isso dentro de Gianos Lutíferos, isso não existe. Agora, o que Lúcifer vai pedir para mim? Que eu tenha caráter, que eu tenha dignidade, que eu não minta, que eu não roubo, né, que eu, de repente, sei lá, que eu, enfim. Isso você está falando até mesmo dentro da quimbanda luciferiana também, né? Dentro da quimbanda luciferiana. Tá.